Essa é a lição que já aprendi quando nasce Essa é a lição que já aprendi quando nasce Lutar, Lutar, Lutar Encostado na cruz da vida, caído na solidão da morte Encostado na cruz da vida, caído na solidão da morte Lutar, Lutar, Lutar Essa é a lição que já aprendi quando nasce Lutar, Lutar Lutar, Lutar Em camarada deu uma chance pra guerra, pois esse modo nem ela aguenta Em camarada deu uma chance pra guerra, pois esse modo nem ela aguenta Lutar, Lutar Lutar, Lutar Eu e a guerra vamos só com os ouvidos, pra não ouvir mais um ratatá Lutar, Lutar, Lutar Lutar, Lutar Lutar, Lutar 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 Lutar